Hoje é dia de falar em mais um dos 7 problemas do milênio, aqueles que valem um prêmio de 1 milhão de dólares. O problema de hoje é Navier Stokes. O que está relacionado com o maior problema em aberto da física clássica? Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e as equações de Navier Stokes são uma descrição matemática para o comportamento dos fluidos. É o tipo da coisa que os desenvolvedores de games têm que levar em conta na hora de fazer um jogo que represente a água de forma realista. Exatamente como acontece no patrocinador do vídeo de hoje, World of Warships. Esse é um jogo de guerra naval com gráficos ultra-realistas e baseado em navios históricos do século XX, é maneiro demais. São mais de 40 mapas exclusivos e extremamente caprichados. Eles têm clima dinâmico, então cada batalha é única e o clima te força a mudar de tática. Os efeitos de água e textura são impressionantes. Outra coisa que impressiona são os navios, o que a ideia é representar os navios de guerra mais icônicos da história. Então eles foram modelados com base em documentos históricos e plantas reais da primeira metade do século XX, quando ocorreram as grandes guerras. O jogo está sempre recebendo atualizações novas, então todo mês tem conteúdo novo. Então sempre tem um novo navio, somando aos mais de 500 navios já existentes. E volta e meia saem atualizações temáticas. Já teve Godzilla vs Kong, Transformers, Popeye, Azul Lane e até a banda Megadeth. O lance é que o jogo tem uma jogabilidade bem variada, porque os navios são divididos em diversas classes, e cada classe se comporta de uma maneira bem diferente. Tem desde submarinos até porta-aviões. O jogo tem uma comunidade gigante com dezenas de milhões de jogadores, e você pode entrar em contato com essa galera pelo Discord, participar de um clã e se aventurar por aí pelo mundo dos navios de guerra. E começando agora em outubro, todos os jogadores vão ter acesso exclusivo ao Captain's Club, que dá descontos e ofertas de marcas parceiras. O World of Warships está disponível para PC e consoles e é gratuito. E para baixar, é só clicar no primeiro link da descrição. Para ficar melhor, a dica é usar o código BRAVO no momento do registro para ganhar um pacote de brands insano com 500 dobrões, 1 milhão e meio de créditos, 7 dias de conta premium e um navio. Que beleza, hein? Agora, além de representar água em games ultra-realistas como o World of Warships, entender o comportamento dos fluidos é importante para uma série de outras coisas, como projetar aeronaves melhores ou até mesmo estudar as estrelas. E como tudo isso envolve fluidos, Navier Stokes ocupa um papel central. E parece que a gente está com a faca e o queijo na mão. Entender o comportamento dos fluidos é importante. E temos as equações de Navier Stokes que descrevem esse comportamento. O único problema é que a gente não sabe resolver essas equações. Na verdade, a gente não sabe nem dizer se uma solução existe. E quem tiver alguma informação a respeito pode ganhar um prêmio de 1 milhão de dólares. Agora, evoluir em Navier Stokes pode fazer a gente evoluir na compressão da maneira como os fluidos se comportam. Então, esse é mais um daqueles problemas do milênio que, possivelmente, a solução pode trazer um impacto grande na indústria. Então ele pode valer muito mais do que 1 milhão de dólares. Pensa num fabricante de aviões. Ele está sempre interessado em melhorar a aerodinâmica dos seus produtos. E uma melhor compressão de Navier Stokes poderia baratear esse processo, fazendo simulações mais eficientes na hora de projetar um avião e avaliar o seu comportamento em situações de turbulência. Beleza, mas de onde vêm essas equações? Como quase sempre acontece nessas horas, a gente precisa voltar aos tempos de Newton. Porque com as ideias dele, a descrição do movimento atingiu um outro nível. O cálculo permitiu que a mecânica de corpos rígidos fosse descrita através de equações. Por exemplo, um pequeno projétil obedece a uma relação simples de movimento quando sujeito apenas à ação da gravidade. A ideia intuitiva de como o cálculo é capaz de fazer isso é a mesma ideia pela qual funciona esse vídeo que você está vendo agora. Ela usa uma sequência de imagens estáticas para enganar o seu cérebro e causar a ilusão do movimento. Cada segundo desse vídeo é composto de 24 imagens. Para a descrição matemática do movimento de uma partícula, a ideia é a mesma. Só que são necessários muito mais do que 24 quadros por segundo para fazer isso. Com o cálculo, você está pegando uma quantidade infinita de imagens no intervalo infinitesimal de tempo. A junção dessas coisas torna possível encontrar as equações de movimento no caso de uma partícula. Mas com fluidos a gente tem um problema. Porque agora já não é mais uma partícula que está em jogo. Se você pensar que um fluido é composto de uma série de partículas e cada partícula tiver uma equação do movimento, já dá para ter uma ideia da complexidade que é encontrar uma descrição do movimento de um fluido. Essa abordagem de rastrear cada partícula de um fluido foi proposta por Lagrange. E na verdade, ele fez uma idealização matemática, considerando que cada ponto do fluido representa uma partícula. E portanto são infinitas partículas em jogo. É possível seguir o caminho de Lagrange, mas isso traz muitas complicações matemáticas. E ainda bem que existe uma ideia bem diferente de modelar fluidos, que foi proposta pelo Euler. O Euler pensou o seguinte. Ao invés de olhar o caminho que cada partícula descreve, vamos olhar para cada ponto fixo do fluido e ver, para cada instante de tempo, qual a velocidade da partícula que está passando por aquele ponto. Isso dá origem a uma ideia chamada de campo vetorial para as velocidades do fluido. Ou seja, para cada instante de tempo, o retrato do fluido corresponde a um monte de setinhas, em que cada seta indica a velocidade da partícula que está passando pelo fluido naquele ponto. Isso se parece com aquelas imagens de malha de ferro em campos magnéticos. Então, o movimento do fluido ficaria descrito de forma completa, olhando para esses infinitos retratos, que vão gerar um campo vetorial que pode muito bem variar no tempo. Ou seja, Euler fez uma mudança de perspectiva para analisar a dinâmica de um fluido. Ele abandonou a ideia lagrangiana de olhar infinitas trajetórias de partículas para olhar para o campo de velocidade do fluido. E o resto do trabalho do Euler foi usar a segunda lei de Newton, F igual a mA. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só que tem os detalhes a mais nessa história. Porque as forças de um fluido se dividem entre forças internas, como pressão e viscosidade, e as externas, que podem, por exemplo, ser a gravidade. E o Euler não conseguiu lidar com a viscosidade. Se ele tivesse conseguido, as equações de Navier-Stokes seriam conhecidas como equações de Euler. Então, esse foi o mérito de Navier, que era um engenheiro com grande treinamento matemático, foi aluno do Fourier. Ele era um cara tão importante, que o nome dele foi gravado na Torre Eiffel, junto com o de diversos outros cientistas notáveis do século XIX. O Navier partiu das ideias de Euler e conseguiu introduzir um termo para a viscosidade, completando a descrição matemática dos fluidos. Só que apesar das equações estarem corretas, a dedução do Navier tinha falhas, que foram corrigidas por Stokes, que também fez umas expansões. E é por isso que as equações ficaram conhecidas como Navier-Stokes. Uma das frases do Galileu é que a matemática é a linguagem com que Deus escreveu o universo. Então, na verdade, esses símbolos em Navier-Stokes, cada um deles possui um significado físico. A primeira equação quer dizer que o fluido é incompressível. Por exemplo, a água é incompressível. Se você imaginar uma pequena parte do fluido, o fluxo que entra é sempre igual ao que sai, justamente porque o fluido não pode ser comprimido. E para quem conhece um pouco de cálculo em várias variáveis, essa observação é suficiente para deduzir a primeira equação. Dá para fazer isso usando um resultado conhecido como o Teorema da Divergência. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou fazer isso aqui. Até porque tem uma lei que diz que cada equação que a gente coloca no vídeo reduz as views pela metade. E a gente não quer isso, né? A segunda equação é exatamente a segunda lei de Newton, F igual a MA. No caso, A igual a F sobre M. O lado esquerdo é exatamente a aceleração do fluido. E é bacana que a aceleração é composta de duas partes, porque a velocidade do fluido pode mudar em função do tempo e do espaço. Por exemplo, um fluido estacionário é aquele que flui da mesma forma independentemente do tempo. Mas isso não significa que a velocidade seja a mesma em todos os pontos. Num tubo que se alarga, um fluido estacionário será mais rápido na parte estreita do que na parte larga. E esse termo captura isso, e a gente chama ele de aceleração convectiva. E representa essa ideia de aceleração em função do espaço. O outro termo é a aceleração no tempo. É como o campo de vetores muda conforme o tempo passa. Se você olhar para o mesmo ponto do fluido, no regime estacionário, esse ponto nunca muda de velocidade, ou seja, a aceleração temporal é zero. Já no regime não estacionário, vai ter pelo menos um ponto do fluido que muda de velocidade conforme o tempo passa. Do lado direito de Niver-Stokes estão as forças. Primeiro a pressão interna do fluido. Depois tem uma força externa, que pode ser a gravidade ou até mesmo uma força eletromagnética. Se você acoplar as equações de Maxwell nas equações de Niver-Stokes, vai ter a descrição matemática da magneto-hidrodinâmica. E é com isso que você estuda a formação das estrelas e das galáxias. A última força é a difusão, a maneira como o fluido perde energia e que está relacionada com a viscosidade. E é aquela força que o Euler não conseguiu modelar. A viscosidade é uma força de atrito interna do fluido com ele mesmo. É por causa da viscosidade que o mel escorre bem mais devagar que a água. E é isso. Esses são os significados de cada um dos termos. Agora, o que significa resolver Navier-Stokes? Significa justamente encontrar as funções do campo vetorial V e da pressão P que satisfaçam essa relação, já que o fluido fica completamente caracterizado pela sua velocidade e pressão. E você tem que fazer isso dadas as condições iniciais. Ou seja, a partir de um estado conhecido de um fluido num certo momento, resolver Navier-Stokes é encontrar a expressão matemática que descreve o comportamento do fluido dali pra frente. E é exatamente isso que a gente não consegue fazer de um modo geral. A situação é tão crítica que o problema do milênio não é nem resolver explicitamente essa equação, mas sim apenas provar que é possível resolver ela em todos os casos, ou seja, a partir de qualquer condição inicial. E também provar que a solução é única. Isso quer dizer o seguinte, dado o estado atual de um fluido, existe apenas uma única forma dele evoluir no futuro. E tem também uma parte mais técnica, que é mostrar que condições suaves implicam em soluções suaves. Se você conseguir fazer progresso nessas perguntas realmente básicas a respeito das equações de Navier-Stokes, você vai ganhar um prêmio de 1 milhão de dólares do Instituto Clay. Outra forma de você ganhar é você provar que existência e unicidade furam em algum momento. No primeiro caso, você deve encontrar um estado inicial que simplesmente não tem a solução. E se isso acontecer, provavelmente é porque Navier-Stokes não representa corretamente os fluidos. O que ia ser muito estranho imaginar um estado de um fluido que não possa evoluir simplesmente porque não tem uma solução matemática de Navier-Stokes. Isso seria uma terrível falha na Matrix. E o segundo caso é encontrar um estado inicial de um fluido que possa evoluir de múltiplas maneiras. Ou seja, a solução não é única. E isso também seria esquisito. Seria literalmente impossível prever a evolução de um fluido. Se bem que, independentemente disso, é impossível prever a evolução de um fluido por causa da turbulência. A turbulência é um comportamento completamente caótico de um fluido. A oposição disso é o fluxo laminar, que é quando o fluido está perfeitamente ordenado. O campo vetorial é formado de linhas paralelas. No caso laminar, em Navier-Stokes a aceleração convectiva é como se fosse zero ou aproximadamente zero. Só que o fluxo laminar não costuma durar muito. Em algum ponto, o fluido começa a se tornar mais desordenado, até ficar realmente turbulento. E uma forma de analisar essa transição é através do número de Reynolds, que basicamente é a razão entre a aceleração convectiva e a força de difusão do fluido. O número de Reynolds e baixo indica um fluxo laminar. Isso pode vir por causa de baixa convecção, como no caso de um fluido com tubulação uniforme em baixa velocidade, ou por causa de alta difusão, como no caso de um fluido mais viscoso. Se a gente se livrar do termo convectivo, é possível resolver Navier-Stokes com facilidade. Assim como a gente consegue prever com facilidade o estado futuro de um fluxo laminar. Ou seja, a matemática fica fácil, porque a vida ficou fácil. Por outro lado, quando a difusão perde para a aceleração convectiva, o número de Reynolds é alto e isso produz um fluxo turbulento. E é isso que está por trás de boa parte da dificuldade em resolver Navier-Stokes. De certa maneira, a turbulência é a grande culpada. Não é à toa que o nosso entendimento físico da turbulência também é muito limitado. A maior parte do conhecimento que temos dela é empírico. É por isso que quando uma empresa projeta um avião, ela testa a aerodinâmica dele em um túnel de vento. A teoria ainda não permite abrir mão disso. O que a gente sabe é que a turbulência tem um comportamento caótico, ou seja, ela é extremamente sensível às condições iniciais. Então, a partir de um retrato de um fluxo turbulento, é impossível prever como vai ser a evolução dele no futuro. Richard Feynman dizia que a turbulência é o maior problema em aberto da física clássica. Mais de três décadas depois da sua morte, isso continua sendo verdade. E o grande problema da turbulência é o seu comportamento caótico. Ou seja, ela é extremamente sensível às condições iniciais. A partir de um retrato de um fluxo turbulento e prever como será a sua evolução, é impossível. A turbulência é uma parte complexa, mas também essencial do nosso universo. A regra dos fluidos é serem turbulentos. O fluxo laminar é uma exceção. Desde o sangue que corre nas suas veias, passando pela aerodinâmica de carro de corrida, a formação de nuvens e tempestades, e até o nascimento das estrelas e a formação de nebulosas, tudo isso envolve turbulência. Ela está presente desde o muito pequeno até o inimaginavelmente grande. A turbulência é uma das chaves mais bem guardadas do universo. E pode ser que resolver o problema matemático de Navier-Stokes nos ajude a encontrá-la. E aí eu pergunto, será que esse problema vale mesmo 1 milhão de dólares? Quanto é que ele valeria para você? Muito obrigado ao World of Warships por patrocinar esse vídeo. Confere o link na descrição. E obrigado também aos membros do canal. Importante! Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e até o próximo vídeo.